O que você quer? O que você quer? O que você quer? Vamos estar na hora dos treinamentos. Hoje não. Eu vou sair. Sair? Hoje é que você quer me encontrar. Não é um encontro. Eu vou. É. O Naruto vai se salvar então. Ah, o Shimaru não me esquece. Vai. Vai pra esse cabuto. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Às quatro horas da manhã, eu cheguei aqui às seis. Duzentas e cinquenta pessoas ganharam o conselho. Eles não acordaram, fizeram o padrinho. Todo mundo bom. Saiu o que eles ficam? Quem estava com o conselho e ninguém não ganhou. Agora ninguém vai entrar e começar a subir. Awww. 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 Awww.